Olá, amores! A paz de Senhor a todos, tá gente? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo no canal, vai ser um vídeo rápido, tá gente? É que eu vim tomar aqui o café da manhã e vi minhas modulares aqui, que eu dei uma personalizada ali do meu jeitinho e vim compartilhar com vocês. E fica aí a dica pra vocês fazerem, não só nas modulares, né gente? No meu caso são as da Tapoe, mas outras vasilhas aí que você tiver sem identificação, você fazer também, tá bom? Que dá um charme ali no seu armário e fica tudo organizadinho, tá bom? Então, amores, eu vou começar todas essas três modulares que eu vou mostrar, tem vídeo no canal também, tá gente? Então eu vou começar por essa aqui, amores. Essa modular aqui eu guardo a veia. Então, gente, eu pedi pra fazer o adesivo, eu escolhi a letra, tá gente? Você escolhe a letra que você mais gostar, eu gosto muito dessa letra manuscrita. Então, pra mim, favorecer, porque meu irmão trabalha em gráfica, então eu só fiz tirar a medida, escolhi a letra e pedi pra ele fazer, tá? No site da Tapoe, eles vendem também adesivo, tá gente? Pra justamente colocar nessas modulares que não tem identificação, tá? Mas no meu caso, como meu irmão trabalha em gráfica, né gente? Eu não vou comprar. Então eu só fiz mesmo escolher a letra e tirar a medida certinha pra não estragar e não perder ali o adesivo, tá bom gente? Então é isso. Ficou aqui, ó, coloquei essa aqui, a veia. Não sei se no vídeo vai ficar o ângulo certo, por isso eu tô virando os dois lados. Então ficou assim, super fofo. Essa aqui, tá gente? Como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, vem com o nome farofa, tudinho certinho. Mas mesmo assim, eu pedi pra fazer o adesivo e coloquei aqui o nome farofa, tá gente? Gente, ó, porque fica assim nessa posição em cima do meu armário. Então fica mais legal assim, tá? Identificação do ladinho aqui pra ficar igual o outro, tá? E a última modular, por enquanto, tá gente? É essa aqui de cereal, que é onde eu tô guardando o cereal da minha filha. Eu pedi pra fazer o nome aqui de cereal. Como essa modular, ela é bem maior, então as letras ficaram maiores, tá bom gente? Mas fica super fofo, fica um charme. E eu vou comprar outras modulares pra colocar outro tipo de grão, outro tipo de alimento. Porque tem muitos alimentos que não vêm feito aqueles potes ali com... Aliás, tem muitos potes que não vêm com a identificação, igual aqueles mantimentos ali, tá bom? Então é importante você aí tá identificando o que tá dentro da sua modular, da sua vasilha, enfim. Então aqui é o cereal, tá? E ficam todos assim, ó gente. Nessa posição no armário. Então dá todo um charme aí no seu armário. E fica super organizado, muito lindo mesmo. De acordo, eu vou comprando outras vasilhas, outras modulares que eu tô querendo comprar pra colocar aqueles macarrão de lasanha que a gente abre a embalagem. Fica ali aquela embalagem aberta, você não usa aquele macarrão todo. Então eu vou comprar uma modular maior. E vou tá colocando também, comprar modular pra colocar granola, enfim. Esses cereais que não vêm assim, identificado. É importante você ir ali organizando em outros potes, mas com identificação, tá bom gente? Então foi isso meus amores do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.